O monumento é em homenagem a um padre que foi ultrapassar uma enchente em 1927 e ele foi atravessar a comunidade de Formosa para o patrão Budo e tinha uma enchente na época e foi alertado pela população para que não fosse. E ele, montado no seu burro, na sua mula, falou, eu vou, que eu vou rezando. Ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e foi rezando, mas não deu certo, não. A água levou ele embora. A água desse rio aqui, chamado Plums, levou ele embora e ele foi parar uns 3, 4 quilômetros. Acharam a mula e o corpo desse padre. E isso aqui ficou registrado como a ponte do padre. Olá, Fátima. Isso aqui fica no nosso município, bem próximo de nós aqui. É o rio chamado Plums. Mais acima ele chama Francisco Alves. E aqui ele já é dominado o rio Plums. Ele é um riozinho pequeno, mas ele não seca. Ele tem o ano inteiro, ele é muito bom de água. Ele abastece aqui a região com água para os animais, mas não para beber, não porque aqui é tudo água tratada. Água que vem das montanhas, vem dos morros, tem água potável aqui em abundância. O que é muito bom para isso. E esse é o Plums. O famoso, nosso riozinho Plums. Olha o menino barimbondo ali embaixo. Olha lá. Menino barimbondo ali no pilar. Lá eu vou se fixo. E aqui é a Fátima. Olha aí, Fátima. Grande abraço. Tchau, tchau. Vamos continuando a viagem. Vale do Sol. Rio Grande do Sul. Brasil. 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 17 de julho de 2022. Ponte do Padre, no rio Plums.